oi gente desculpa oi gente, não me engano com vocês, esse jogo aqui vai ser bem rápido é o seguinte, eu vou achar esse jogo aqui de zumbi e de tiro pra vocês, porque tem que ser da minha escola jogando e eu não ia jogar ele na realidade, porque é de tiro e de zumbis e a minha família não é muito com isso, mas como eu tô sem termos aqui no meu canal eu vou mostrar pra vocês, tem gente que conhece, tem gente que não é Flat Zombies, nome do jogo, pra quem quiser baixar e esse vídeo vai ser bem rápido e aí galera, por favor aí já se inscreve no canal eu não quero ser pigão, mas é que eu tenho muitos inscritos, mas esses inscritos são fantasmas ou seja, eles estão inscritos no meu canal, mas não assistem meus vídeos então se você é novo aqui eu peço que você se inscreva no canal, por favor e tipo, se você não gostar muito do canal, pode se desinscrever mas enquanto isso, agora mesmo se inscreve, por favor ativa a notificação de receber novos vídeos e compartilha com os seus amigos pra poder ver se eu tenho inscritos que prestam inscritos que não são fantasmas, inscritos que realmente me assistam então, por favor, compartilha com os seus amigos aí pra ver se eles gostam do meu canal ok galera, desculpa fiquei ficar questionando assim tipo, fiquei insistindo, mas foi preciso enquanto eu falei desse vídeo aqui, vai ser rápido talvez ele até acabe do nada porque, por que ele vai ser rápido e talvez ele acabe do nada? por causa que eu tô sem coisa no meu celular eu tô sem muito eu tô sem espaço no meu celular esse jogo aqui, depois de um certo momento, ele fica muito difícil pronto peguei mais arma bem forte assim aqui e eu vou embora shit e aí e aí e aí e aí e aí Vou errar de cor o bagulho Faz um tempinho que eu não jogo esse jogo também Essa pistela aqui, esse revolver é muito bom com um certo de headshot Olha isso É o único fato ruim dessa shotgun, ela tem pouca munição Qualquer shotgun tem pouca munição, tipo 7 balas, 6 balas Pronto, consegui Ali embaixo, ali no canto Tem os melhores da semana No caso nos últimos 7 dias da semana Olha o modo defenso, porque o modo defenso é bem interessante na realidade Deixa eu ver se tem outra arma Tem uma Rambo Opa Quer uma dica? Compre uma Rambo nesse jogo Você não vai, olha isso mano É porque o outro não leva mais avançado Não vai dar para mim não Não vai dar para mim não É, vai dar não É muito cara, é muito mesmo Não tem como cara Se alguém conseguir passar daquilo ali mano Se você conseguir passar daquilo ali você é master Você é muito master, na moral Não tem nenhuma arma que dê para passar daquilo ali, nenhuma Eu não sei essa Rambo Ah, mas peraí tem uma Tem uma outra Rambo ali no fundo Uau Talvez veio com uma bala né Essa Rambo aqui custou quanto afinal? Nem sei Eu vou jogar um pouquinho para tentar Comprar aquela Rambo ali embaixo Eu não sei se é melhor que essa daqui Ficou muito bem, mas enfim Na realidade galera Eu entrei outro modo aqui E a Rambo que eu estou usando é melhor que a Rambo ali debaixo Só que assim Não, acho que não Eu fiquei só com uma vida Porque sabe esses três carinhas ali embaixo? Então, esses três carinhas Eles são minha vida Agora eu vou voltar para vocês aqui Cadê? Eu estava em defense Não, coloquei... Ah, não estou certo Ali ó Eu só tenho um carinha Eu perdi todas as minhas vidas Eu vou jogar num... É, num street Eu jogo pouco street Mas eu vou dar uma jogada aqui Para ver E saber que em cada modo você pode pegar uma arma diferente Você nunca pega a mesma arma Na realidade, aqui eu disse que você nunca pega a mesma arma Mas, o que eu queria dizer É que se você tem uma Rambo no modo defense E vai jogar no modo street Essa Rambo não vai estar no modo street Você vai ter que jogar várias vezes no modo street Até conseguir a grana para comprar a Rambo Mas você não vai ter a arma em um modo e em outro ao mesmo tempo Não, você vai ter que comprar Vou até comprar... Será que dá para comprar? Dá não Dá não, dá não Eu ia comprar... Aquela ali de novo Ou revolver de novo Não dá não Então daqui ela pega em dois Muito bom Novamente falando Essa arma ela não pega em dois A não ser que você esteja começando Tipo, se você está na primeira onda Ela pega sim em dois Mas em ondas mais avançadas Os zumbis ficam mais resistentes E ela não pega em dois Eu falei que ela pega em dois assim Mas não é que ela pega em dois não Na realidade É que no começo ela pega em dois Mas quando você for enfrentar Uns zumbis mais barra pesada Ela não vai pegar em dois não E o recarreimento dela é... Melhor, é mais rápido Aquele momento que você diz eu estou ferrado Mano, do nada Brotou um monte de negro aqui, velho Do nada Que isso? Nossa Ah, lembrei como é que esse modo street Esse modo da estrada Você não tem vidas E você tem que tentar chegar o maior longe possível Agora eu lembrei Porque como eu falei Faz um bom tempo que eu não jogo esse jogo hoje Depois eu apertei muito errado Caraca Eu apertei para recarrega e aí troco de arma Como é o meu personagem inteligente mano Eu cheguei corredores Agora eu cheguei no hospital Eu morri no hospital por isso que tá... Level 1 Level 1 ainda Tô com a K ainda E K não é... Tipo não é ruim não Mas é uma das primeiras armas do jogo Por favor Só de luz O modo quartos é muito jogado É sério mano, o modo quartos é muito jogado É muito zoado Porque é o seguinte Com o próprio nome diz Eita polo Com o próprio nome diz Você vai entrar em quartos Só que mano Tem uns quartos que vem um bicho louco Que nem esse aqui ó Pra cima de você mano Sério É tenso velho É tenso velho Você não sabe se você vai dar sorte de Entrar em um quarto que não tem nada Ou entrar em um quarto em que vai vir um bicho louco Pra cima de você Olha aqui mano 3 velho 3 Gente eu tô aqui de novo Mas dessa vez não é pra corrigir alguma coisa que eu falei E sim É que nessa parte O meu gravador parou de gravar Por causa que como eu falei Meu celular já tava sem memória Então ele parou de gravar Porque ele ficou... Ele... Viu que não tinha mais espaço pra gravar Então ele resolviu cortar bruscamente Mas eu queria dizer aí galera Pra vocês se inscreverem no canal Por favor É... Ative o sininho aí Por favor Tá Eu não quero ser pidão Mas por favor Ative o sininho Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Se você acha que eles vão gostar Porque meu canal tá precário Eu tenho muitos inscritos Mas eles não assistem meu canal Então se os inscritos antigos não assistem Eu tenho que procurar novos para assistir Então se você se inscrever Ative o sininho Que eu vou tentar postar vídeo mais frequentemente Pra entretenimento de vocês Então é isso galera Falou! Tchau!